O Chuveiro Solidário precisa da sua ajuda. O projeto atende moradores de rua em vários bairros de Natal. É a chance que esses moradores têm de tomar banho, cortar o cabelo, fazer a barba, as unhas. O projeto existe há mais de três anos e sai três vezes por semana. As ações começam às seis da tarde e entram pela madrugada. Além disso, os voluntários levam refeições, lanches, kits de higiene pessoal, calçados e roupas. Tudo é feito com as doações que eles recebem. Por isso, o Chuveiro Solidário precisa da sua ajuda. Entre em contato pelo Instagram, arroba Chuveiro Solidário. Lá, também tem a opção de doar pelo PagSeguro. Câmara Municipal de Natal, trabalhando pelo bem da nossa cidade.